E tem mais um caso de violência contra a mulher, agora uma menina de 14 anos. Ela foi encontrada por parentes em casa no bairro Águas Claras com perfurações de faca pelo corpo. Que absurdo, chegou a ser socorrida, viu? Mas morreu em um hospital particular aqui de Aracatuba. A polícia está no local neste momento e ainda não há informações sobre quem pode ter praticado esse crime. O corpo foi levado para o IML da cidade, onde vai passar por exame. É, e tem mais, hein? Porque já está no presídio de Lucélia o médico cardiologista preso por abusar sexualmente de pacientes durante as consultas médicas em Presidente Prudente. Já são 37 registros de mulheres que alegam ter sido vítimas de Augusto César Barreto Filho. Depois de prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, foi levado para o presídio de Lucélia, na Nova Alta Paulista. Ele se entregou na tarde de ontem, acompanhado do advogado. Até o momento, são cerca de 40 denúncias contra o médico. Espero reverter a decisão, sim. Até porque os outros fatos que se dizem que ocorreram, pelo que eu li no processo até agora, já ultrapassou o prazo decadencial. Então ele não pode responder sobre esses outros eventuais casos, porque já ultrapassou o prazo de seis meses. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que procurou o cardiologista para fazer um exame, dois anos atrás, e foi vítima dos abusos. Ali mesmo, ela reagiu. Ele se debruçou totalmente em cima do meu tórax. O antebraço direito dele passava no meu seio esquerdo, enquanto o antebraço dele esquerdo passava no meu seio direito. Eu estava com muita dor, mas mesmo assim eu tive força para dar uma cotovelada e sentei na maca. E falei para ele que eu ia embora. Depois de conviver com o drama, tomou a decisão de denunciar, quando viu o sofrimento de outras mulheres. E eu me senti na obrigação moral de dar esse depoimento, para reforçar que todas aquelas mulheres que passaram por situações muito piores que eu, que realmente acontecia esse tipo de abuso. Augusto César Barreto Filho é alvo também de uma sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. As denúncias são apuradas pela Câmara Técnica de Assédio Sexual. Se as suspeitas se confirmarem, o cardiologista pode até perder a licença para exercer a função. A partir de agora, nós vamos estudar quais as medidas serão interessantes à defesa em petrar. Um habeas corpus, uma revogação de prisão preventiva, mas tudo no momento certo, no momento correto, sem atropelar nada. Se aconteceu com alguém há muitos anos atrás, que for 10, 20, 30 anos, vá. Não por nós, mas assim, por outras que precisam da nossa ajuda, porque você se sente um nada. A sua cabeça fica toda desregulada. E a gente precisa que ele pague.